Olá, amadas! Tudo bem com vocês, queridas? Olha o que eu trouxe hoje, olha! O short, short verão, o short que tá em alta, né? No YouTube, tá todo mundo confeccionando esse shortinho. Aí eu resolvi fazer também a minha versão desse shortinho, tá? O short verão, todo colorido, tá? Olha, eu fiz duas peças desse short, tá? Ele tá em alta, todo mundo confeccionando, muita gente usando, tá? É o short verão, todo colorido, feito só com sobra de materiais, tá? Esse meu eu confeccionei com barbante, é sobras de barbantes que eu fiz, e é todo coloridinho assim, tá na moda, é assim. Olha que lindo que ficou, eu amei fazer uma peça rápida, fácil pra fazer, vou mostrar a parte de trás dele, quer ver? Vou voltar pra mostrar a parte de trás. E assim ficou, olha, a parte de trás, bem ajustadinho, bem coloridinho também, igual a frente. A parte de cima, eu fiz ele diferenciado, tá? Fiz aqui em cima as carreiras, com ponto relevo. Pra ficar um pouco diferente dos que estão surgindo por aí. Cada um faz a sua maneira, e eu fiz a minha maneira. Essa parte de cima, eu fiz com ponto alto em relevo. De cinco em cinco pontos altos, eu fiz um relevo. Aí, ele ficou assim, todo lindo, olha, que bacana que ficou. Gostei muito de fazer essa peça, tá? Eu vou voltar pra mostrar a próxima, a segunda peça que eu fiz, eu fiz dois shorts. Vou voltar pra mostrar o outro, que é todo coloridinho também. Aqui está, amadas, a segunda peça do short, né, verão. Olha, fiz o mesmo modelo, tá? Aqui, olha, a parte de cima, eu fiz com ponto relevo. A cada cinco pontos altos, eu fiz um ponto relevo. E outra, eu também não fiz aquela carreirinha aqui, de ponto vazado aqui, ó, de espaços, pra colocar a cordinha, não. Eu continuei com pontos altos, e passei o cordãozinho por dentro mesmo dos pontos altos. Fiz a última carreirinha aqui, só de pontos altos também. Pontos altos, ponto baixo, pontos altos. E assim ficou, olha, cores bem casadas, cores bem combinadas. E assim ficou a minha versão do short verão, tá? Mostro já a parte de trás pra vocês verem como que ficou bonito também a parte de trás desse short. Volto já pra mostrar. Aí está a parte de trás do short, tá? Todo coloridinho, cores bem combinadas, bem casadas as cores, olha. Ficou lindo, muito lindo. E esse daqui já tem dona também, tá? Esse aqui já tem uma cliente já pra ele. Tá? E hoje eu vim fazer esse vídeo rápido aqui, só pra apresentar pra vocês o trabalho dessa semana, que foram esses shorts. E eu já estou já com o terceiro já, já pronto pra poder fazer a videoaula, tá? Hoje eu vim só apresentar pra vocês o short pronto. E eu vou, o próximo vídeo, trazer já o passo a passo dele. Vou fazer com vocês, nós vamos fazer juntos. Vocês já podem preparar o seu material, que na próxima videoaula eu vou trazer esse short aqui. A próxima semana eu já vou gravar já o passo a passo desse short, tá? Eu fiz com restos de barbante, com restinhos, né? De barbante, que eu tinha, fiz de barbante, mas ele pode ser feito com linha também, tá? Linha Anne, linha Cleia. Linha Cleia, se você for usar, tem que ser fio duplo, mas pode ser feito também com linha. Mas com barbante ele rende bastante, fica bonito, tá? Olha, fica bonito também, feito com barbante. Esse aqui eu fiz com barbante. Barbante rende bastante. E aí está. Então, o nosso próximo vídeo será o passo a passo desse short de verão. Prepara o seu material, que breve, breve, eu estarei aí anunciando no meu canal a próxima videoaula desse short, ou short de verão. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam bastante, dê opinião, tá? Outras versões, outras cores. Vamos lá, vamos lá. É só você me falar que a gente vai fazendo. Tomara que vocês tenham gostado. E, lembrando, próxima semana eu estarei colocando aí no canal, vocês podem conferir, a videoaula desse short, que eu estarei gravando o passo a passo dele. Muito obrigada, tá? Deus abençoe vocês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.